Oi meus amores, sou eu Nando, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou te ensinar a fazer uma esfirra muito gostosa que dá pra você vender ou pra você comer no seu lanche da tarde. E antes de tudo, mete o dedo aí no like que vai me ajudar muito a divulgar esse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se você não for inscrito, inscreva-se no canal pra você não perder mais nenhuma receita. E vamos começar, porque essa receita é muito gostosa. A primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma vasilha o leite morno, ele tem que tá morninho, não é pra tá muito quente e pra não matar o fermento. Vai colocar o açúcar e também vai colocar o fermento biológico. Vai mexer um pouco, vai tampar e vai deixar lá por 10 minutos pra ativar o fermento. Já se passar os 10 minutos e formar essa espuma em cima do nosso fermento, isso quer dizer que ele está bom. Agora você vai acrescentar o ovo, vai acrescentar também o óleo, o sal e dê uma misturada. Agora vai acrescentando aos poucos a farinha de trigo e vai mexendo. Vai acrescentando e vai mexendo. Não tem pra onde você fugir agora, você vai ter que colocar a mão na massa. Você vai sovar a massa por uns 10 minutos. Quando ela estiver nesse ponto, você vai dividir ela em bolinhas, vai cobrir com um pano e vai deixar ela descansando por uns 30 minutos. Você vai ver que ela vai dobrar de tamanho. Agora que já se passaram os 30 minutos, você vai abrir com o auxílio de um rolo e vai formar um círculo. O recheio que você vai colocar fica a seu critério. É que eu estou utilizando um recheio de carne. E se você quiser aprender a fazer esse recheio de carne que fica muito gostoso, é só você clicar no card que tem aqui em cima. Ou também eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você fizer essa receita e for utilizar um outro recheio, comenta aí embaixo qual o recheio que você vai utilizar, tá bom? Depois que você colocar o recheio, você vai fechar as espirras dessa forma. Lembre de deixar a parte que você fechou as espirras virada para baixo. Aí agora você vai colocar em uma forma untada e enfarinhada, ou uma forma com papel manteiga. Vai pincelar com a gema. E vai levar o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 a 35 minutos. Lembre que o tempo vai depender do seu forno. Então quando chegar em uns 25 a 30 minutos, você vai lá. Se a parte de cima da espirra começar a ficar douradinha, é porque já está pronta. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de meter o dedo no like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. E se você quiser assistir outras receitas, é só clicar aqui. E se você quiser se inscrever, é só clicar nesse círculo que tem aqui. Beijos, tchau e fiquem com Deus.